E aí, tudo bem? Nós da AMG Brasil sabemos como a segurança e a saúde importam para o seu crescimento. Por isso, desenvolvemos dois projetos para motivar e incentivar suas atividades, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. São eles o Cuida AMG e AMG Segura. Juntos, os dois aumentarão sua qualidade de vida e desempenho. Bora conhecer melhor? O foco do Cuida AMG é na nossa saúde emocional e no cuidado físico. Tudo isso desenvolve o sentimento de pertencer. Este sentimento é uma mola propulsora para um ambiente cada vez mais seguro, conectado, saudável e favorável ao aprendizado. Para a gente entender melhor, o Cuida AMG criou os 5 caminhos para o bem-estar. Estes caminhos garantem benefícios físicos e emocionais, que ajudam também no ambiente familiar, pessoal e profissional. O primeiro caminho é o Conectar. O objetivo desse caminho é fortalecer nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Ou seja, fazer a gente sentir aquela conexão que faz tão bem. O segundo caminho é o Continuar Aprendendo. Conhecimento e aprendizado estimulam o cérebro e trazem um sentimento de confiança e realização. O terceiro caminho é o Estar Ciente. Afinal, uma mente saudável é essencial para a felicidade e o autoconhecimento. Sim, autoconhecimento, um exercício que fazemos de ter atenção plena no momento presente e nas nossas emoções. O quarto caminho é o Ser Ativo. É sermos ativos fisicamente e termos uma alimentação balanceada. Tudo isso garante uma saúde muito melhor e até levanta nosso astral. E por fim, o quinto caminho é o Ajudar o Outro, pois realizar atos de bondade aumenta a felicidade e nossos sentimentos de realização e pertencimento. Entendeu como os cinco caminhos auxiliam e são importantes? Agora vamos falar do AMG Segura. O AMG Segura nos ajuda na execução das operações. O programa, criado em 2019, tem como objetivo a prevenção de acidentes, tornando as equipes internas e terceirizadas mais conscientes e seguras em seus setores. Por isso, a AMG Segura criou os três pilares, onde se firma a base de toda a tarefa. São eles a cultura de segurança, a saúde integral e os processos críticos. É por causa desses pilares que a nossa cultura de segurança aqui na AMG Brasil é tão sólida, com atividades e ações planejadas, sempre com foco no cuidado com as pessoas. Todas essas iniciativas de educação e sensibilização são traçadas colocando o capital humano como um item fundamental para os resultados da empresa. O capital humano sou eu, é você, é ela, é ele, somos todos nós. Afinal, a AMG Segura já faz parte do nosso dia a dia, tanto nos simples procedimentos de rotina quanto no sentimento de inclusão. Por isso, o AMG Segura já faz parte do DNA da AMG Brasil, junto aos nossos importantes valores de segurança, respeito às pessoas e inovação. Juntos, construiremos um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, com melhores condições de saúde mental e física para todos. AMG Brasil. Pela sua segurança e bem-estar.